Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias a respeito de um homicídio de um homem, do nome Elias Matos Maforto, de 27 anos, na madrugada desse domingo, no centro de Nova Friburgo. As informações que chegam à redação da Nova TV é que Elias estaria em um bar e, neste bar, teria sido espancado por quatro homens, isso segundo a irmã das vítimas. Testemunhas no centro de Nova Friburgo, ou seja, nas proximidades da Avenida Alterpe, com a Carlos Éboli, ouviram bastante tiros e as informações que chegam à redação. O Elias foi espancado, depois foi colocado em um veículo, posteriormente foi encontrado, caído na Avenida Alterpe. Foi chamada a ambulância, fez um socorro, mas infelizmente ele acabou falecendo no Hospital Raul Sertã. Segundo o 11º Batalhão de Polícia Militar e também da 51ª DP, Delegacia de Polícia, que fica sediada no município de Nova Friburgo, conseguiram realizar e efetuar a prisão de um dos suspeitos do homicídio contra e desfavor de Elias. De qualquer forma, demonstra uma situação de violência em pleno centro de Nova Friburgo, que muitas das vezes a gente acha que está seguro, monitorado, mas, na verdade, a ousadia dos criminosos, não tem dia, não tem local, e eles atacam de forma cruel. Esperamos que a polícia consiga identificar os outros agressores e, bem como a sociedade, a título de ordem pública, tenha conhecimento de quem são esses agressores, que pode ser que eles tenham praticado outros crimes e que a sociedade precisa colaborar com a polícia, né? Afinal de contas, a polícia não tem bola de cristal. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa voz.